Vamos até Campo Grande com Gerson Vassoff, que por lá temos o destaque. Gerson, muito bom dia. Parece que uma carreta de donativos chegou de coxinha e já está partindo para o Rio Grande do Sul. Bom dia novamente. Exatamente, Israel. Bom dia para você e para todos aí em Três Lagoas. Eu estou aqui nesse momento em uma unidade de uma empresa transportadora de caminhões, transportadores de mercadorias, porque é essa empresa então que vai ficar responsável por levar todos esses donativos até o Rio Grande do Sul. Chegou então nesta manhã agora cerca de dois caminhões com diversos donativos vindo de coxinha no interior do estado. Quem teve aí essa iniciativa foi a advogada marina. Eu conversei com ela agora pela manhã já. Depois vai ter mais detalhes também no nosso portal sobre essa doação. Mas então essas doações vieram direto de coxinha para cá. Chegaram nesta manhã dois caminhões também acompanhados por escolta da PRF. Os donativos aí tem vários litros de água. Ela não soube me quantificar certinho. Mas tem um caminhão fechado só com roupas. E ela disse que já o diferencial dessa entrega, dessas doações deles que estão vindo de coxinha é que a triagem já foi toda realizada. Então as roupas já estão chegando aqui em Campo Grande. E também para serem montadas no caminhão. Já estão chegando todas separadas por setores. Então já tem roupa masculina, roupa feminina, roupa de criança, roupa de bebê. Então chegaram todas elas setorizadas. Já foi feito um trabalho de triagem por mais aí de 100 voluntários diários. Durante três dias de trabalho, mais de 100 voluntários fizeram essa triagem lá no município de Coxim. Então agora essas duas carretas chegaram até aqui. Também tem vários litros de água, óleo, produtos aí de higiene pessoal, papel higiênico. Então tudo que as vítimas lá no Rio Grande do Sul nesse momento necessitam. Eu vim para cá acompanhar o descarregamento dessas mercadorias, de todos esses produtos, na verdade, dessas doações. E então hoje ainda sai um caminhão daqui com todas essas doações. Essa empresa de transporte onde eu estou, ela já enviou pelo menos duas carretas inteiras lotadas para o Rio Grande do Sul. E agora então também se prestou, se ficou à disposição para fazer esse carregamento também, levar esse carregamento dessas doações de Coxim que estão chegando e também de muitas outras que estão chegando direto para o Rio Grande do Sul. Esses dias também eu estive acompanhando as doações aqui por Campo Grande e realmente está muito movimentado por aqui. O Albano Franco é um dos locais que está recebendo doação. Eu fui até o CTG, que é o Centro de Tradições Gaúchas aqui de Campo Grande, Tropeiros da Querência. Eu fui lá acompanhar porque lá também estão chegando diversas doações todos os dias. Lá esse local já enviou aí mais de 3, 4 toneladas de produtos em doações para o Rio Grande do Sul. E agora é muito bom ver também toda essa movimentação de Coxim trazendo até aqui em Campo Grande. A princípio, essas mercadorias seriam levadas de forma aérea, aeronaves levariam isso, mas já estão muitas doações lá no aeroporto de Campo Grande. Muitas doações já estão chegando até lá. Então, devido a essa superlotação de doações, superlotação de produtos, Então, uma empresa de transportadora de caminhões aqui foi quem se disponibilizou para fazer essa entrega lá no Rio Grande do Sul. E ainda continuando falando sobre a situação por lá, Israel, acompanhamos as doações, mas também nesses dias atrás acompanhamos a ida de militares, do Corpo de Mobeiros Militar aqui de Mato Grosso do Sul até o Rio Grande do Sul para ajudar também por lá. E dessa vez, hoje, pela manhã, quem acompanhou o nosso jornal CBN Campo Grande pode ver que nós entrevistamos aí o capitão, o subcomandante metropolitano do Corpo de Bombeiros, o capitão Eduardo Trax, nós entrevistamos ele nesta manhã. E ele disse que mais uma equipe de nove militares do Corpo de Bombeiros de Mato Grosso do Sul já se prepara para embarcar para o Rio Grande do Sul nos próximos dias. O que eles vão fazer? Eles vão chegar e somar os esforços com os demais lá, mas também eles vão render os nove que já estão lá trabalhando. Então, os nove voltam e agora esses nove militares, esses nove bombeiros, vão lá para render eles e ajudar, então, nesse rodízio. A gente, pelo que ele falou também, desde a última sexta-feira, os outros nove já estão por lá. Com a previsão do tempo que está lá no Rio Grande do Sul, ela indica mais chuva e também indica frio para os próximos dias, então a gente vê aí a dificuldade que está por lá, né? Bom, também o trabalho de socorro vai ser mantido pelas próximas semanas. O plano de ação é que a troca de bombeiros militares de Mato Grosso do Sul ocorra a cada dez dias de trabalho. Esse é o posicionamento deles por enquanto. Nesse primeiro momento, os profissionais em campo são especializados em socorro aquático, como mergulhadores. No entanto, conforme a água baixar, a equipe de resgate terrestre com cães farejadores podem reforçar os serviços e eles também já estão de prontidão aqui em Campo Grande. Ele também disse ainda durante essa manhã que a equipe de bombeiros que já está lá de Mato Grosso do Sul já realizou aí cerca de 300 salvamentos. Então, já conseguiram salvar 300 vítimas lá no Rio Grande do Sul. A gente vê, então, a importância do trabalho que está sendo feito por eles e muito bom saber que o Corpo de Bombeiros Militar de Mato Grosso do Sul também já está se disponibilizando aqui para fazer esses odíseos e também para prestar cada vez mais apoio ao Rio Grande do Sul, Israel. Essa é a notícia de hoje, então. Um pouco das doações que estão chegando aqui em Campo Grande e que estão a todo vapor por aqui. Realmente, muitos voluntários e muitas doações estão sendo feitas e também bom ver o trabalho do Corpo de Bombeiros Militar de Mato Grosso do Sul atuando lá no Rio Grande do Sul também nessa ajuda às vítimas. E aí